Vou chamar aqui o poeta Jamar Cidandas e a lenda, por favor, vem aqui, porque ele quer entregar um livro a você. Inicialmente, boa noite aos amantes da cantoria nordestina, em especial no berço da poesia, no ventre da poesia, que é Itapetim. Para quem não me conhece, eu sou o poeta, escritor e produtor de eventos culturais, Jamar Cidandas. Já promovi 141 festivais de cantadores, só na cidade de Patos, 39 festivais de cantadores, nesses 38 anos de peregrinação, defendendo a cultura, o repente, na cidade de Patos e região, e também canto, e tenho 12 livros publicados, e o último é Suavidade de Brisa. Alguns poemas, alguns sonetos da minha autoria, e eu queria passar a você, permita-me, Helena Roraima, esse livro com muita gratidão, tem meu nome e em nome de um dos maiores amigos que eu tenho em toda existência, que é seu amigo, que é seu irmão, que é seu parceiro, que é seu companheiro, Nonato Freitas, poeta, jornalista, aposentado do Senado Federal, que trabalhou toda a sua existência com o ex-governador dessa terra, e o ex-senador Marco Maciel, Nonato Freitas, uma das pessoas mais puras que eu pude conhecer, me ligou agora, há 20 minutos, pediu que eu lhe passasse um abraço especial. Então eu quero entregar o meu livro, Suavidade de Brisa, e com a permissão de todos os poetas, principalmente você, Zé Aldo Alberto, que é inegavelmente uma fonte inesgotável de poesia, eu não posso vir ao Pajé Ur sem recitar pelo menos três estrofes, daquele que para mim, com respeito a todos os cantadores, com respeito a todos os cantadores, para mim foi o maior poeta que pisou nessa terra, aquele que a mãe de família, que teve a felicidade de dar a luz a ele, não foi santa, mas andou bem perto de ser, estou falando do meu grande, querido e saudoso amigo, João Paraibano. João Paraibano, que em Patos, num festival, promovido por Sebastião da Silva, eu cheguei em cima da hora que estavam fechando o material, para ser desenvolvido pelos cantadores, Sebastião disse, João Maci, está faltando um mote em dez, dê aí para fechar o material, eu dei o mote, Helena, sente menos o peso do pecado, quando fiz a primeira comunhão, João cantando com Ivanildo, Ivanildo disse, na igreja, que é casa que ampara, eu entrei furioso como um poutro, e ao sair da igreja, eu era outro, diferente daquele que entrara, o padre em mim talvez notara, que eu sofrera a maior transformação, eu entrara para ali como um leão, mas saíra dali domesticado, senti menos o peso do pecado, quando fiz a primeira comunhão, João Paraibano vem com o mel e diz, quando eu fiz oito anos de idade, fui fugindo do mundo do abismo, e minha mãe entregou um catecismo, e eu saí bem contente para a cidade, e fiquei de joelho aos pés do frade, com a roupa da cor de algodão, muitos pingos de vela em minha mão, como um pranto de Cristo derramado, e senti menos o peso do pecado, quando fiz a primeira comunhão, o grande e pequenino João disse, juro a Deus que depois desse momento, de Jesus via sua tranceloura, e a sombra da verde manjedoura, onde for a seu simples nascimento, João Batista amarrando um cordão bento, no deserto fazendo pregação, entre as camas de areia do Jordão, esperando Jesus ser batizado, e senti menos o peso do pecado, quando fiz a primeira comunhão, e para encerrar não roubar mais o tempo, até porque a hora avança, quando João Paraibano fez cinquenta anos de idade, eu fui ser o apresentador oficial do seu festival, lá em Afogados da Engazeira, e eu lembro que eu apresentava a última dupla, constituída por Oliveira Francisco de Panelas e Ivanildo Vila Nova, e quando eu anuncio o gênero final, Ivanildo me chama, e diz, João Maci, peça para que o público não saia antes do resultado, porque nós trouxemos uma surpresa para João, e assim, eu atendi ao mestre Vila Nova, e quando terminou, Zé Cardoso e Ivanildo Vila Nova, adentraram ao palco, e traziam um bolo, e João Paraibano começou a chorar, e quando quis cortar o bolo, Vila Nova pegou na munheca dele, e disse, só come do bolo, se fizer um verso bom, João disse, essa viola de bolo, toda enfeitada de vela, não é a minha viola, mas tem o formato dela, e eu lhe partindo no meio, para mim vou partir o seio, da mãe que eu amava dela, Viva Lourival, viva Cancão, viva Chudu, viva João Paraibano e Rogarciano Leite, com muito prazer, com muita alegria, e passo esse singelo trabalho, tá bom?